Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal. O nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas pela sessão de roupas com muita novidade. Deixem bastante like, já se inscreva no canal e bora para o vídeo! Tchau! 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 Então é isso, meus amores! Esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada! Um beijo e fiquem com Deus!